Valorizar e qualificar o agricultor. Foi apresentado hoje no Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai, o primeiro curso de graduação feito para beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Voltado para jovens rurais, filhos de agricultores e estudantes de escolas agrotécnicas, o curso de tecnologia em agropecuária dura quatro anos e é de graça. 40 jovens agricultores vão ser selecionados para a primeira turma. As inscrições estão abertas e vão até o dia 14 de fevereiro. As aulas começam em março.